Fala galera aqui é o tio Minaru e hoje a gente vai fazer a quest mais difícil do jogo é pior que a pushstone então tenha cuidado venha acompanhado com muita gente igual eu tô fazendo e a galera eu voltei a fazer vídeos com todo mundo não tá tendo horário pra gravar mas eu vou marcar um horário logo logo pra todos que quiserem poder participar e eu vou ter que colocar VIP para poder gravar mais coisas porque essa porra de jogo só é bom quando se tem VIP esses ADM pensam que a gente é rico lembrando sempre que o sorteio é no sábado então fiquem ligados boa sorte a todos e quem não ganha se desescreva do canal brincadeira podem ficar aí seus filhos da puta eu tava sem ideia pra gravar aí vai ser a pushstone mesmo foda-se mano agora que vi que o vídeo ficou muito pequeno não sei o que fazer e aqui termina essa porra de quest será se foi a maior acho que não mais tudo bem você me venceu uma vez Breno Naves Então eu vou falar do que eu espero pro OT Pokémon para 2017 Fala galera aqui é o Tio Minaro e eu vou falar aqui com minha voz original pra vocês o que eu espero do OT Pokémon para 2017 Cara eu espero que o jogo melhore em várias coisas por exemplo achar alguma coisa mesmo que valha a pena pra jogar porque o jogo tá muito chato eu sinceramente eu só tô jogando mesmo porque porque por causa do meu canal mesmo cara Então tá muito chato o jogo tem que ter algo que nos estimule a jogar estimule a coisa porque só pegar nível cara é um negócio muito chato sinceramente é um negócio muito chato e eu quero também que melhore várias coisas dentro do jogo como por exemplo o próprio O próprio Klogger por exemplo não é do jogo mas o pessoal aqui é muito fácil com o Klogger cara parece brincadeira e além de ser crime cara isso isso não é punido de alguma nenhuma forma pelo jogo mesmo que você prove que você esteja com o Klogger cara eles não são punidos eles não tem uma punição isso é muito chato isso é chato demais cara você perde tudo na sua conta e você não sabe o que fazer cara porque quando você perde o Klogger E você perde tudo cara sua primeira intenção é parar de jogar e isso é muito chato e eu quero que o jogo melhore também em vários aspectos mesmo é também dentro da própria staff cara sinceramente cara a staff pensem comigo aqui ó quem hoje tem tem tempo para ficar respondendo a todo momento no help e no game chat para ficar respondendo as perguntas do pessoal quem hoje tem isso quem hoje tem tempo para isso e você você pensa comigo cara os adolescentes não tem muito tempo Os adolescentes eles eles estão no primeiro ano segundo ano isso é isso é puxado demais você estuda muito e quem tem bastante tempo para isso são praticamente as crianças cara e você der poder a banir alguém para crianças cara tá muito errado isso tá muito errado cara as crianças não amadureceram o suficiente para conseguir realmente é ter um poder como esse nas mãos eu acho muito errado isso da staff cara E claro que tem staff muito bons né é só isso que eu vou falar para vocês sem a voz original espero que vocês tenham gostado posso até criar uma série com minha voz original mesmo no canal enfim agradeço a todos vocês agradeço aos 15 inscritos aí galera vamos chegar logo a 600 aí e obrigado e tchau tchau